Bem, olá pessoal, aí estamos para mais um vídeo hoje com esta moeda de dois cruzeiros da série Armas da República. Esses dois cruzeiros aqui, os de 1 e os de 50 centavos, saíram só em 1956. Então eu estou fazendo o vídeo agora da moeda de dois, mas outras tem umas coisinhas a mais. Eu vou apresentar inclusive as moedas provas. Certo? É importante para você saber como seriam essas moedas se... De repente você acha uma daquela, mas então por enquanto é essa aqui, a de dois cruzeiros. Então, eu estou aqui com três catálogos. O catálogo Moedas do Brasil, virtual, aquele PDF, ela está entre 30, 75 e 160 reais. Essa moeda aí, é MBC, Soberba e Flor de Cunha, né? 30, 75 e 160. O outro Moedas do Brasil aqui, que está aqui na minha mão, ele está dando 40, 60, 70. Quase não muda muita coisa aqui, né? E o catálogo Bentes, opa, desculpa aí. O catálogo Bentes também está dando um valorzinho. Mas antes eu quero falar uma coisa aqui, que é... Ela tem 21 milímetros de diâmetro, 5 gramas de peso, bordo serridado. Então, não consta em nenhum desses catálogos que ela tenha reverso invertido, horizontal ou qualquer coisa. Semelhante, certo? Então, as outras já vão ter. Aí você vai saber o valor também. Certo? Então, é isso aí. Ela é de bronze com alumínio, dois cruzeiros. O valor do Bentes. O Bentes é o mais baratinho. 20 reais MBC, soberba 40, flor de cunho 80. Só que daí tem aquele negócio, né? Do flor de cunho excepcional, 180. É o valor de uma moeda dessa aí, nesses estados que a gente apresentou aqui. Certo? Então, é isso aí. Quem gostou, já sabe. Assista mais vídeos. Tá bom? Um abração a todos. Tchau.